E aí, seja muito bem-vindos ao canal CNC Floripa, meu nome é Carlos e no vídeo de hoje vamos mostrar a inspeção visual que estou fazendo em 8 drivers TB6600 para um cliente Silvano de Cascavel, Paraná, beleza? Estão prontos? Vem comigo! Então galera, estes são os 8 drivers TB6600 que eu estou embalando aqui para o Silvano, já fiz a inspeção visual, na verdade a inspeção visual que eu faço é para ver se não vai nenhum danificado, visualmente danificado com arranhões, com amassados, tá? A luva aqui, como eu trabalho diretamente no produto, seguindo o produto, só para não deixar marca de mão, essas coisas, né? Então eu uso uma luvinha aqui para proteger também o driver, né? Para proteger os produtos, não só o driver, mas principalmente com fresa que deixa muito marca de mão e com o tempo pode oxidar, então por causa da gordura que temos na pele, né? A gordura natural da pele que é levemente ácida, então faço toda a inspeção visual, como eu falei, para tentar encontrar algum arranhão, algum dano, né? Todos estes aqui já verifiquei, estão todos bons. Estão 100% novos, né? Obviamente. Eu só abro a caixa para fazer a inspeção visual e embalar para o cliente. Beleza, Silvano? Aí os teus oito drivers. Deve fazer aí tranquilamente duas máquinas com três eixos, com um motor duplo em algum dos eixos, ou até mesmo duas máquinas com quatro eixos, né? Um eixo rotativo, por exemplo. Beleza? Ó, a caixinha é igual a essa aqui. Acho que é de outro. É outro TB6600, né? Mas é isso. Estão todos os drivers aqui. Agora é só embalar e posto hoje ainda nos correios. Beleza, galera? Então, galera. Se gostaram do vídeo aí, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos. Inscrevam aí na descrição o que vocês acharam. Deem seu feedback, que isso ajuda muito. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para sempre ser notificado dos próximos vídeos, beleza? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais!